Por que torcer para o Indianapolis Colts? Hoje, a franquia é de Indiana, e joga no estádio que sediou o Combine da NFL desde 2008. Mas a história dessa franquia começa lá em 1953, no estado de Maryland, onde nasceu o Baltimore Colts. Nos primeiros anos em Baltimore, os Colts se destacaram sobre a liderança do quarterback Johnny Unitas, um dos maiores jogadores da história da liga. E o Unitas e sua equipe ganharam o campeonato da NFL três vezes, em 58, 59 e 68. Porém, isso foi antes da fusão da AFL com a NFL. A partida de 58 é lembrada até hoje como o maior jogo já jogado, com os Colts de Baltimore derrotando os New York Giants por 23 a 17, em uma partida decidida na prorrogação. Em 1984, a franquia se muda para a Indianapolis em uma decisão controversa, que ainda é lembrada pelos fãs de Baltimore. Os primeiros anos em Indianapolis foram desafiadores, mas a equipe lutou forte para chegar de volta à glória. Em 87, os Colts fazem sua primeira aparição nos playoffs, terminando com um recorde de nove vitórias e seis derrotas, vencendo a sua ex-divisão, a AFC Leste. Essa temporada marcou o início de um período de sucesso para a equipe, com os Colts chegando aos playoffs várias vezes nos anos seguintes. Não dá para negar que a franquia estava em ascensão. Porém, mesmo chegando nos playoffs, o time não havia ganho prestigiado o anel de Super Bowl. Foi só em 1998 que as coisas começaram a mudar de verdade. Os Colts draftaram um quarterback de Tennessee chamado Peyton Manning com a primeira escolha geral do draft. Manning se tornou um dos maiores jogadores da história da NFL, revolucionando a posição de quarterback com sua habilidade de ler defesas e de mudar jogadas na linha de scrimmage. Ele levou os Colts a 12 aparições nos playoffs durante sua carreira em Indianapolis. E finalmente venceu o primeiro Super Bowl da equipe, em 2007, contra o Chicago Bears. Durante essa época de ouro, o time também contava com outros grandes jogadores, como o wide receiver Marvin Harrison e o wide receiver Reggie Wayne. Juntos, eles formaram uma das melhores duplas de recebedores da história. Marvin Harrison recentemente teve seu filho draftado pelo Arizona Cardinals, Marvin Harrison Jr. Além deles, o running back Adrian James e o defensive end Robert Mattis também deixaram legados duradouros, contribuindo significantemente para o sucesso da equipe. Além de todo esse sucesso coletivo, Payton também teve uma carreira pessoal lustrosa em Indiana, ganhando quatro vezes o prêmio de MVP da NFL enquanto jogava pelos Colts, e quebrando vários recordes da franquia e da liga. Ele se tornou um ícone em Indianapolis e um modelo a ser seguido por jogadores jovens. Na temporada de 2002, os Colts vão para a AFC Sul, e seus rivais se tornaram o mais novo time da NFL Houston Texans, e o Titans e Jaguars, que eram membros da AFC Central. Alguns anos depois, em 2006, veio o mascote oficial do Indianapolis Colts, Blue, um cavalo azul e branco, conhecido por seu espírito alegre e por brincadeiras animadas nos jogos e eventos da equipe. Blue sem dúvida tem muita personalidade e é um dos mascotes mais divertidos da NFL. Logo em seguida, em 2008, veio o Lucas Oil Stadium, o estádio que a gente falou lá no começo do vídeo, que sedia todos os anos o NFL Combine. Ele é conhecido por uma arquitetura imponente e por instalações de primeira classe. O estado não é só grande contribuidor para a NFL, mas também um grande contribuidor para a cidade de Indianapolis, sediando diversos eventos, de shows até convenções. Depois da era Manning, o Colts não perdeu tempo em encontrar o seu próximo grande quarterback, draftando Andrew Luck em 2012 com a primeira escolha geral do draft. Luck imediatamente impactou a equipe, levando-os aos playoffs em suas primeiras três temporadas. Embora sua carreira tenha sido encerrada prematuramente devido a lesões, Luck deixou uma marca memorável na franquia de Indianapolis. Atualmente, os Colts estão em uma nova fase, com jovens talentos e um futuro promissor. O novo quarterback Anthony Richardson, escolhido na primeira rodada do draft de 2023, acredita que pode dar uma cara nova para a franquia. E do lado defensivo, ancorada por jogadores como The Forest Buckner e possivelmente o pass rusher Laiato Lato, continuam fortes e competitivos. O novo técnico Sean Steichen traz uma nova energia e visão para a equipe, buscando levar os Colts de volta aos dias de glória. E você, torcedor? Fala aí pra galera nos comentários por que o pessoal tem que torcer pra franquia de Indianapolis. O meu nome é Betinho e eu vejo vocês no próximo vídeo.